Qual que é? Não, toda estação é assim, tá ligado? Toda estação... Sabemos que as ruas são referências das ruas, né? Se a rua se chama Mário Gonçalves, ela é a rua Mário Gonçalves. Não pode ter em cima da rua, Ricardo. Quem vai procurar a rua Mário Gonçalves e espera que a placa esteja Mário Gonçalves? Não, aí é outra coisa. Mas é estação, tô falando de metrô ali. Mas como que as pessoas vão sair na estação certa? Você tá com o nome trocado? Não é um trocado, é referência. Cara, não faz sentido isso não, velho. Não faz não. É que faz, Igor. Se você se acostuma, você entende. Tem que se acostumar, não tem que fazer sentido. Tem que se acostumar. Tem que se atrair na área de metrô. Não faz sentido, velho.